Música Fala minha Nossa Senhora, Fala minha Nossa Senhora, Mãe de Deus e Criador, Nossa Senhora me ajudou, Nosso Senhor me ajudou, Camarão, Água de verde, Camarão, Água de verde, Camarão, Aruande, Camarão, Que vai fazer, Que vai fazer, Camarão, Com capoeira, Camarão, Menino é bom, E, menino é bom, Camarão, E, sabe jogar, Camarão, E, com perfeição, E, com perfeição, Camarão. Música 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 Todos nós somos iguais, Todos nós somos iguais, Diferente é a cor, Não é a roupa que se tem, Morar a nosso valor, A beleza que vem de fora, Não vale mais quem tem, Música 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 Quem te guia é sua alma, Quem te guia é sua alma, Quem te trai é sua mente, O amor vem de um pauração, E o fruto da semente, Caranguejo anda de lado, Opa! Nós também anda pra quem, Quem anda com a verdade, Não se cala nem consegue, Caranguejo, E viva meu Deus, E, viva meu Deus, E, viva meu Deus, Camarão, E, o criador, E, o criador, Camarão, E, o meu mestre, E, o meu mestre, Camarão, E, quem me xingou, E, Quem me xingou, Camarão, E as malandras, E, as malandras, Camarão Preste muita atenção Preste muita atenção No que eu vou lhe falar Que o próximo segundo Serve pra te lembrar Que o próximo segundo Em um segundo vai passar Um segundo é o tempo certo O meu bem vai voltar Não se apresse, devo dor Que o tempo não vai voltar E é hora, é hora E é hora, é hora, camarada E vamos embora E vamos embora, camarada Pela barra fora Pela barra fora, camarada E volta do mundo E volta do mundo, camarada Boa Boa dia 17 de março Viva Mestre Não registrar É só documentar Viva Mestre